Encontrar estacionamento é dificuldade diária para os motoristas de Belém. Emissão de segunda via de habilitação pode ser gratuita. Bombeiros e policiais militares do Pará chegam a acordo com o governo do estado. Desmatamento cresce em Rondônia e no Mato Grosso. Índice de desigualdade no estado do Pará sofre pequena redução. Dermatologistas alertam sobre perigo de exposição a raios solares. Novas regras para o atendimento de mulheres com próteses de silicone. E o bate-papo musical com o trio Lobita. Agora no Nazaré Notícias. Com a facilidade de adquirir um carro, o aumento do fluxo nas vias é visível. A situação complica quando se fala em estacionamento. Encontrar um lugar para deixar o carro em Belém é uma dificuldade diária. A placa de sinalização adverte proibido estacionar. Mas pela quantidade de carros recolhidos para o pátio da companhia de transportes do município de Belém, se percebe que muitos motoristas não se importam com o aviso. Como é o caso desta condutora. Esse perímetro que é proibido foi de final de dezembro para cá. O problema é só o transtorno, mas fazer o que? É a lei. As multas vão de graves a leves e pesam no bolso do motorista que pratica o desrespeito à lei. Dentro dos estacionamentos proibidos tem várias modalidades. Então tem estacionamento grave, que é o caso de estacionar sobre o passeio, que prejudica o pedestre. Em locais onde é proibido parar e estacionar, também é grave se estacionar. Ao lado de canteiro central, também é grave. E tem as infrações médias. O estacionar, onde estiver regulamentado pela placa proibida estacionar, é uma infração média. E tem leve, por exemplo, estacionar em ângulo, na posição inadequada com a via. E o caso também de estacionar em frente de garagem. Então aí variam os valores. A multa grave é em torno de R$ 127,00, a média é em torno de R$ 83,00 e a leve é em torno de R$ 53,00. Em apenas três meses de fiscalização intensificada nas ruas do centro de Belém, a CETEBEL registrou um aumento de 15% no número de multas aplicadas. A maioria dela em estacionamentos de local proibido. Por mês, são aplicadas cerca de 2.500 multas, o que resulta para a CETEBEL algo em torno de R$ 1,00 milhão. O diretor explica que em muitos casos, o motorista é reincidente com várias multas a serem pagas. Além do prejuízo da multa, o motorista terá também o transtorno de ter o carro guinchado, o que rende quatro pontos a menos na carteira de habilitação. Tem vias hoje, por exemplo, a Nova de Janeiro é uma via que estava totalmente saturada, ela não conseguia mais uma movimentação adequada. A gente proibiu o estacionamento de um dos lados da via e a partir daí ela passou a fluir. Então são locais onde a gente está fiscalizando para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. Ao perguntar se quando o condutor estiver presente na hora da infração, é autorizado o reboque, a resposta... O agente de trânsito, naquela hora que ele já movimentou o veículo, a gente orienta que ele já continue a remoção e traga o veículo para a CETEBEL. Por quê? Se ele baixar aquele veículo e logo após esse procedimento o condutor reclamar que o veículo foi arranhado, aí já fica numa situação difícil, o agente de trânsito na rua não tem como provar e vai criar uma situação desagradável. Então o que acontece? Movimentou o veículo, o veículo começou a subir na rampa, não libera mais. Se o condutor estiver no local, não tem nem por que remover o veículo, o próprio condutor vai tirar o veículo. Para os motoristas de Belém, a falta de estacionamento é o principal motivo para todo esse problema diário na cidade. Em questão a estacionamento em via pública não é prioridade e nem é obrigação do município criar essas vagas. Então, pela própria lei, quando você abre uma empresa, você já tem que ter vaga para os seus clientes. Se você abrir um escritório, você tem que ter vaga para os seus clientes. Se você tem uma casa, você tem que ter a garagem de casa, você tem o carro. Então, a vaga, o espaço público, ele tem que ser destinado a todos. A partir do momento que eu libero uma faixa de uma via para estacionamento, eu estou tirando o direito de muito mais pessoas usarem aquela via para circular. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre Mobilidade Urbana indicou que 41% da população brasileira considera um serviço de transporte público brasileiro ruim. Os entrevistados criticaram a leitidão, ineficiência, qualidade e custo. O levantamento foi feito com 3.781 pessoas de todas as regiões, níveis de renda e escolaridade em 212 municípios. O carro é o meio de transporte preferido pelo conforto, rapidez e status. O congestionamento é apontado nas cinco regiões como o fator que compromete a ida e vinda dos cidadãos. Você sabia que alguns estados não cobram pela emissão da segunda via de habilitação em casos de roubo ou de furto? Veja mais detalhes nesta reportagem. Aqui no Distrito Federal, a emissão da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, nos casos de roubo ou furto, é gratuita desde agosto do ano passado. E na delegacia mais próxima, registrar o boletim de ocorrência. Depois que ela está com o boletim de ocorrência, ela vem ao DETRAN, esse serviço é presencial, traz uma foto colorida 3x4 recente e vai solicitar. Fazendo a solicitação, ela vai receber esse documento em casa. Só aqui no Distrito Federal, são cerca de 280 solicitações por mês de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, por conta de roubo ou furto. A gratuidade já existe em outros estados, como Rondônia, mas Acre, Amapá, Amazonas e Roraima cobram pelo serviço. A população não acha justo. Hoje, para tirar uma carteira de motorista, já está bem caro, está muito caro. E depois ter que pagar novamente, é o fim da picada. Quando perde, tudo bem, desleixo, mas quando é roubado, eu acho que é injusto. Poxa, tanta taxa que a gente já paga, todos os impostos que a gente já paga por aqui, ainda tem que pagar a segunda via de um documento que deveria ser gratuito para a gente. Este especialista em direito administrativo explica que cabe a cada estado decidir sobre essa questão, mas defende a gratuidade. Eu acho legítimo que no caso de roubo ou furto, realmente os DETRANS não venham a cobrar das pessoas a expedição da segunda via. Porque a pessoa não perdeu a sua carteira de habilitação por desplicência, por descuido. Ela foi vítima de um ato de violência. E muitas vezes a própria política de segurança pública, por parte do poder público, ela é falha. Termina hoje o prazo para que os candidatos selecionados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, se matriculem nas instituições em que foram aprovados. Para se inscrever, o estudante deve apresentar os documentos relacionados em seu boletim de acompanhamento disponível na página do SISU na internet e na própria instituição de ensino. Na próxima quinta-feira, o MEC vai divulgar a relação de estudantes convocados na segunda chamada. A primeira edição de 2012 do SISU conta com 1.757.399 estudantes inscritos. Após mais de 24 horas de paralisação e protestos, bombeiros e policiais militares do Pará chegaram a um acordo com o governo do Estado. Mais de 2 mil policiais estavam em greve. Pelo menos oito batalhões de Belém do interior do Estado participaram do movimento. A manifestação interditou uma das principais avenidas da capital, onde fica localizado o Centro Integrado de Governo. As negociações duraram mais de 10 horas. Desde o anúncio da greve na noite desta quarta-feira, os policiais protestavam por melhores salários. O que nós estamos querendo agora imediatamente do governo é 100% de perdas salariais históricas de 2006 para cá. Queremos 15% sobre o soldo de cada um de nossos companheiros, de acordo com sua patente. Queremos que seja pago o risco de vida imediatamente de 100% e a carga horária em lei, imediatamente, através de decreto e posteriormente em lei, para tirar o policial militar da condição de escravo que é hoje do Estado. O salário base do militar paraense era R$ 1.900. O governo concedeu reajustes de 18% a 26%. Com o aumento, o salário foi reajustado por patente. R$ 2.253 para o soldado, R$ 2.434 para o cabo, terceiro sargento com R$ 2.635, segundo sargento com R$ 2.952 e primeiro sargento com R$ 3.107 e subtenente ficou com R$ 3.344 A assessoria de comunicação da polícia militar informou que o governo do Estado criou uma mesa permanente de negociações com a categoria e essas negociações vão se estender até o mês de março. A mesa de negociação com a categoria deverá discutir outras reivindicações dos militares. Na região metropolitana de Belém, mais de 60% dos policiais pararam as atividades mesmo sob ameaças. Este ex-soldado sabe bem o que é isso. Eu sou vítima de um movimento desse de greve que estão reivindicando os seus direitos. Então, até hoje, por nós nos manifestarmos, nós fomos postos na rua como excluídos da PM. Não nos deram o direito de defesa. Até hoje, eu venho sofrendo porque eu sou pai de família. E mesmo com o acordo assinado pelos representantes da categoria, cerca de 150 policiais continuaram com os protestos. Segundo os manifestantes, cinco batalhões ainda não retornaram às atividades. Os calouros da UEPA podem realizar o cadastro online obrigatório na instituição até hoje. Depois, no ato da matrícula, os calouros vindos de escolas da rede pública poderão apresentar uma declaração de conclusão do último ano letivo do ensino médio. Quem não comparecer para efetivar a matrícula no prazo estabelecido ou não apresentar a documentação, perderá o direito ao ingresso na UEPA. No próximo dia 6 de fevereiro, uma aula magna dará início ao período letivo. Uma pesquisa realizada no ano passado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, comprovou a queda do desmatamento na Amazônia. Mesmo com índices positivos para a região, o desmatamento cresceu nos estados de Rondônia e Mato Grosso. O monitoramento é realizado através de satélites feito pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que registrou em agosto do ano passado 164 quilômetros quadrados de derrubada de florestas na Amazônia Legal, o menor nível em toda a série histórica, iniciada em 2004. A queda foi de 38% em relação ao ano de 2010. Apesar da redução, dois estados obtiveram índices contrários à pesquisa. O crescimento relativo ao desmatamento e queimadas foi registrado no estado de Rondônia, que atingiu 249 quilômetros quadrados, um crescimento de 102%. A maior expansão em termos absolutos foi em Mato Grosso, onde atingiu 769 quilômetros quadrados, um acréscimo de 316 quilômetros quadrados. O secretário, Francisco Salles, explica por que os índices obtiveram este aumento. Ele foi autorizado em decorrência da região das usinas de Giral e Santo Antônio. E isso, sem dúvida nenhuma, puxou esses índices a mais. Para que haja uma possível redução este ano, a secretaria desenvolve estratégias contra as queimadas e o desmatamento no estado. Nós temos que trazer a zero, que é uma proposta do governador do estado, trazer ao desmatamento zero. E a Sedan está intensificando as suas ações e já agora no mês de janeiro, em todos os pontos do estado, para que esse processo de fato de combate ao desmatamento e às queimadas, inclusive também a retirada de ilegal de madeira. Um estudo realizado pelo IPEA mostrou que o estado teve o segundo pior resultado no país. Ainda assim, apresentou algumas melhoras. O índice de desigualdades no Pará está reduzindo lentamente. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou um relatório que demonstra as melhorias sociais em todos os estados brasileiros. O estudo sobre vulnerabilidade das famílias, elaborado a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2003 e de 2009, mostra que o Pará foi um dos estados que teve a menor redução da vulnerabilidade da população. Por si, o número só não explica nada. A gente tem que contextualizar a questão do investimento em infraestrutura no estado, a parceria entre o governo, o estado, municípios. Isso tem que ser levado em conta. Os recursos são muito poucos também. Então, cabe aqui a gente também discutir a repartição desses recursos, né? Mecanismo de repartição. O estudo sobre a vulnerabilidade das famílias procura fazer uma análise sobre o desenvolvimento social. O relatório mostra uma queda de 14,3% no índice que mede a chamada vulnerabilidade nas famílias brasileiras e representa avanço na qualidade de vida nos domicílios nacionais. No entanto, a região norte apresentou melhorias menos significativas em relação às demais regiões, quando analisadas as médias dos estados e de todas as situações de vulnerabilidade. Esse é mais um índice que auxilia na promoção de políticas públicas que atendam de forma efetiva à população. A pesquisa abrange cinco dimensões. O acesso ao trabalho, o acesso ao conhecimento, a escassez de recursos, o desenvolvimento em infanto-juvenil e condições habitacionais. Então, o índice desse aponta onde a gente deve atuar, começar para tentar melhorar. Por exemplo, no caso do Pará, a questão da educação é crucial e a questão habitacional também. Então, através do índice, ele já aponta que o gestor público deve ter uma atenção mais especial para essas duas áreas. De acordo com o documento divulgado, a vulnerabilidade pode ser explicada pela restrição de acesso a oportunidades de maneiras diversas, seja pela oportunidade em si ou pela sua precária localização, pela falta de acesso à educação e ao conhecimento ou pelos efeitos dessa falta na prevenção e proflaxia da saúde, por exemplo. Essa pesquisa do IPEA, na verdade, mede o índice de vulnerabilidade das famílias brasileiras. Então, ele pega os dados da PNAD, que é uma pesquisa amostral do IBGE, feita em todos os estados brasileiros, e tenta retirar desses indicadores da PNAD cinco dimensões que vão dar o somatório desse índice. Essas dimensões seriam condição habitacional, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, escassez de recursos e desenvolvimento infantil juvenil. Entre os dez estados com os piores índices de vulnerabilidade das famílias, oito estão no Nordeste. Alagoas possui o pior resultado, seguido por Piauí, Maranhão, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins. O Distrito Federal apresenta na pesquisa o melhor resultado, seguido por Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Hoje é dia de São Sebastião. Em Belém, a paróquia que tem o santo como padroeiro, realiza uma programação especial. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Hoje é o dia de São Sebastião. E na paróquia, localizada no bairro da Sacramento, a programação é intensa. Está aqui ao meu lado o paróquia de São Sebastião, o padre Joel de Oliveira. Padre, como é que está a programação hoje? Hoje temos uma programação um tanto ampla. Começou com a Santa Missa às sete horas, uma igreja bastante lotada. A nossa igreja, não somente no dia de São Sebastião, mas ela permanece aberta todo dia. Hoje mais ainda, porque nós só vamos fechar a igreja lá para as nove, nove horas, dez horas, mais ou menos. É quando as pessoas cessam um pouquinho de fazer a visita. E padre, este ano a festividade tem um tema bonito. É como São Sebastião, sejamos missionários eucarísticos rumo aos 400 anos de evangelização. Por que esse tema? Esse tema faz parte de um projeto que saiu da cabeça de Dom Orani, de preparar Belém para a celebração dos 400 anos de evangelização que ocorrerá em 2016, no dia 12 de janeiro. Dom Orani foi transferido para o Rio e Dom Alberto chegou e abraçou, com os dois braços mesmo desse projeto e está dando um maior apoio. É o chamado Belém em missão. Muito obrigada padre por suas informações e lembrando que a festividade de São Sebastião aqui no bairro do Sacramento acontece até o domingo, dia 22. E todos estão convidados. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E neste final de semana acontecerá a elevação da prelazia de Óbidos no oeste do Pará, a categoria de Diocese. A mudança foi feita em novembro do ano passado pelo Papa Bento XVI e será oficializada em missa campal solene amanhã às 18 horas na Catedral de Santana. O representante do Papa, Dom Lourenço Maldisseri, presidirá a cerimônia de instalação da nova diocese. O arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico, e de duas delegações da Alemanha, também estarão presentes na cerimônia. O bispo de Óbidos, Dom Bernaldo Bauman, também informou que dois espaços de atendimento serão inaugurados durante a instalação da nova diocese, a Fazenda da Esperança e o Centro de Juventude São Francisco. Agora o Nazaré Notícias fala de saúde. Dermatologistas alertam sobre a força dos raios solares e condenam muito tempo de exposição ao sol. Quem mora na região norte precisa ficar ainda mais atento. O Instituto Nacional do Câncer calcula que em 2012 existirão mais 5 mil novos casos de câncer de pele. A estimativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia também não é boa. 63,53% da população brasileira pode fazer parte da estatística. Quem mora numa região ensolarada como a região norte precisa ficar ainda mais atento. O nosso grande problema é que os efeitos nocivos, as manchas, o envelhecimento precoce, o reumatismo, o câncer da pele, que é a nossa maior preocupação, eles ocorrem exatamente pelo acúmulo no dia a dia, nas exposições solares em casa, na janela, no carro, no vai e vem do dia a dia. Então, a partir daí, qualquer dose a mais de sol, de mormaço, num passeio, no trabalho, pode dar a transbordada do copinho. E isso faz com que a pessoa já tenha manchas, envelhecimento precoce, formações de rugas e o câncer da pele. Antigamente, falava-se muito que a parcela negra da população estaria livre dos males do câncer de pele. Mas esta afirmação mudou junto com o aumento da agressividade dos raios solares. Nós, ao examinarmos as pessoas de pele negra, nós encontramos 10% da população negra com câncer de pele. Praticamente, o mesmo índice da pele clara, que foi de 13,5%, apresentando câncer de pele. Ou seja, todo mundo, não importa muito o tom da pele, acaba tendo um grande risco de ganhar um câncer da pele, exatamente por esse solzinho bobo. Tomar banho de sol é uma prática muito difundida no Brasil. O problema é que a aparência saudável que o corpo bronzeado tem, logo é substituída por rugas e manchas. Então, uma pessoa que já mora num país ensolarado, se ela se sobrespor, querendo ganhar uma marquinha de biquíni, que fica bonito de fato, né? Mas vai ficar muito feio, porque aquela imagem do bronzeado imediato, ele vai ser transformado em sardas, em manchas, manchas tipo gravidez, todo tipo de mancha esbranquiçada e escura e o envelhecimento precoce. Por isso, é totalmente contraindicado, inclusive da ponto de vista estético, tomar sol para ficar bonita. Tomando sol, você vai ficar feia. Se você não abre mão da pele dourada, existem opções menos nocivas do que tostar no sol ou numa câmara de bronzeamento artificial, que inclusive teve sua fabricação suspensa, com previsão de multa de 120 a 1 milhão de reais para as clínicas de bronzeamento artificial que ainda têm uma máquina. A gente diz que o que protege não bronzeia, e o que te bronzeia não te protege. Então, não tem um protetor fraco que dê um bronzeado saudável. Todo bronzeado é ruim. Porém, o que existe hoje e tem sido feito em clínicas de estética, é um tingimento da pele, feito com um produto chamado de hidroacetona, ele tem um cheiro um pouco forte e pode provocar algumas alergias. E dá um bronzeado muito bonito. Dura quatro dias, cinco dias e depois desaparece. Não dá para se esconder do sol, mas é possível amenizar os danos que ele causa à pele com alguns cuidados. Filtro solar e sombra nunca são demais quando o assunto é saúde. Então, nós orientamos sempre usar um protetor de preferência com bloqueador. Não esquecer de aplicar o protetor solar meia hora antes de se expor a água. Não adianta aplicar o protetor e cair na água. A hora que você sair de dentro da piscina, do mar, o protetor já foi embora. Ou seja, você ficou sem a proteção que você tem que ter, até porque, nesses dias, a pessoa acaba se expondo um pouco mais ao sol. Usa chapéu. As mulheres têm uns chapéus muito elegantes, na verdade, que dá para serem usados nesse período. Até saídas de praia. Tem algumas saídas de praias de manga que deixam a pessoa bastante bonita também. E é uma forma de proteção. E não se esquecer que, antigamente, a gente sempre falava, cuidado com o sol das 10 até as 16 horas. Hoje em dia, a partir das 6 horas da manhã, o sol já se encontra no nível máximo. Então, usar sempre o protetor solar e não abusar muito do sol nesse período. E ainda falando sobre saúde, o Ministério da Saúde anunciou as regras de atendimento para as mulheres que tiveram problemas com as próteses de silicone. A medida vai beneficiar pacientes com antecedentes de câncer e que precisam reconstruir a mama. Para mulheres com ruptura comprovada da prótese que tiveram câncer, a troca do implante na rede pública ou ligada ao SUS está autorizada. Em outros casos, a substituição será feita somente após indicação médica. O Ministério da Saúde definiu ainda os seguintes critérios. A orientação é que a pessoa procure o médico e o hospital, público ou privado, onde fez a cirurgia inicial. Caso não tenha sucesso, deve ir a um hospital mais próximo de casa. Os planos de saúde também deverão indicar a rede credenciada que prestará o serviço. As pacientes com ou sem sintomas de ruptura deverão ser avaliadas pelo médico por meio de exame físico. E caso seja necessário, serão submetidas a exames de imagem ou a uma ressonância magnética. Após a auto-hospitalar, as pacientes deverão continuar o acompanhamento e o respectivo tratamento, se for o caso. Já aquelas que não forem submetidas à cirurgia reparadora, deverão ser acompanhadas e reavaliadas após três meses. As pacientes que desconheçam a fabricante da prótese deverão localizar o médico que as operou ou o prontuário no hospital onde foi feita a cirurgia. Música de raiz. Choro, samba, polca e valsa fazem parte do repertório do trio Lubita. Na harmonia dos violões e da escaleta, um grupo de amigos compõe e reproduz clássicos da música brasileira. É o que você vê agora no Bate-Papo Musical. O nome foi dado por um geólogo apreciador da boa música. No repertório tem canções brasileiras, na verdade, músicas de raiz. Aqui ao meu lado está o trio Lubita, que é formado pelo Marcelo Ramos, pelo Pauline Moura e pelo Cardoso. Juntos vocês fazem esse grupo. Gente, fala pra gente como surgiu essa ideia de tocar músicas, ambas de raiz, na verdade. Bem, nós temos uma confraria, a gente se reúne na minha casa já há bastante tempo e desde 2010 a gente começou a compor juntos, né? O Cardoso chegava com uma primeira parte, eu desenvolvia a segunda, o Marcelo a segunda e eu a terceira. E às vezes eu estava com uma primeira parte, às vezes o Marcelo que chega. Então a gente começou a compor choros e sambas. Música de raiz. Música de raiz. Então na verdade tudo surgiu de uma grande amizade. Vocês são amigos, se reuniam, todos são músicos, vamos tocar juntos. É mais ou menos isso, Marcelo? Certamente. Eu sou o mais novo, né? Porque cheguei agora, o Cardoso e o Paulo Moura são amigos há muito tempo, né? Bem mais tempo que eu. Então eu praticamente aprendi a tocar vendo os dois, né? E com o tempo, conforme foi abrindo o espaço lá na casa, porque quando a gente começou na casa do Gilson, era uma dificuldade para um músico novo entrar na roda, né? Para tocar. Então fui conquistando o espaço e assim fui conquistando a amizade dos dois, a gente foi ficando amigo. Agora, por que optar por esse repertório? Às vezes as pessoas optam por música paraense, vocês optaram pela música de raiz, pela música brasileira. Bem, pelo simples fato da gente frequentar uma casa na qual a gente tem a proposta de apresentar a música brasileira, né? De raiz, que é o choro, o samba canção, o samba verdadeiramente é aquele samba com um conteúdo, né? Então, a partir daí, do nosso aprendizado, de tanto a gente escutar, a gente foi seguindo esse espaço desses compositores da antiga, né? Agora, Paulinho, quem quer encontrar o Trio Lobita, tanto nas noites de Belém, como pode entrar em contato com vocês? Isso é o seguinte, a gente está se apresentando esse mês todo, agora de janeiro, às quintas-feiras, às 22h30, no Bar Boiuna, né? Que é um local de encontro dos artistas paraenses, que fica na Pariquis, entre Padre Eutico e Apinagés. O espaço cultural Boiuna é de um compositor paraense, Mário Moraes. Então, lá, nós estamos nos apresentando, juntamente com a Andréa Pinheiro, que é o quarto elemento. O Trio Lobita também tem a parte vocal, que é a Andréa Pinheiro. E também estaremos em três domingos, exceto no de Carnaval, evidente, de fevereiro, no Sesc, Boulevard Cartilhos, França, às 19h, todos os domingos. Gente, obrigada pela presença de vocês e por essa nossa conversa. Você acompanhou aí um pouquinho da boa música do Trio Lobita. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E a todos, um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima semana. A gente se encontra na próxima semana.